Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no mouse chinês, é o Zui Lang M5 Qual que é a chance com esse nome de não ser chinês? Mas enfim galera, é um mouse que a empresa Banggood mandou aqui para o canal Ele custa 130 reais, cerca desse valor De vez em quando tem também os cupons, vou deixar tudo na descrição E ele lembra muito o Final Mouse, que foi um dos primeiros mouses super leves que surgiram aí no mercado É um mouse também bastante caro, hoje em dia ele está custando 120 dólares lá fora Isso no valor mais baixo Aqui no Brasil tem doideiras aí, dele surgindo aí por 3 mil reais Até printei a tela para vocês verem, para não falar que eu estou zoando Deve ser um excesso, provavelmente é um excesso, afinal ele custa 120 dólares lá fora Mas por ser parecido aqui com o Final Mouse eu achei interessante E nesse vídeo, além de trazer análise desse mouse Eu também vou falar um pouquinho sobre mouses super leves Será que faz alguma diferença estar utilizando mouse desse tipo? Será que furar o mouse para reduzir o peso vai fazer alguma diferença? Então é isso cara, espero que vocês gostem do vídeo e vamos nessa Apresentando o novo monitor GM27CF da Cooler Master Com a sua tela curva 1500R que oferece imersão e conforto na sua gameplay Frequência de 165 Hz, com opção de overclock para 200 Hz Compatível com FreeSync 2 e G-Sync, base totalmente ajustável O novo monitor da marca vai te surpreender Entre na realidade game imersiva e conheça mais acessando os links na descrição Vamos lá então galera, Ziu e Ulang, vamos fazer o unboxing aqui do mouse E assim, é claro que a gente não tem essa informação precisa Mas eu creio que ele seja um custo-benefício lá na China Que muita gente acabe comprando Porque tipo, até mesmo na Banggood lá, tem o número, a quantidade de pessoas que compraram Que adquiriram esse mouse E é bem alto, assim, a porcentagem O mouse é bastante leve realmente Com certeza que pesa menos de 70 gramas Já falando aí, esse é um ponto que eu acho, que eu considero importante, cara Tem muita empresa só furando o mouse E colocando ali 90 gramas de peso Pra dizer que ele é super leve Mas na minha opinião, o mouse tem que ter, no máximo, no caso, uns 75 gramas Pra gente dizer, pra considerar que é um super leve E assim, já falando aí sobre a questão de super leve Ser um benefício pra jogar, pra ter mais precisão Eu entrei aqui num site que mostra o setup dos principais jogadores de CS Global Offense E notei, galera, que a grande maioria não utiliza mouse super leve E os que usam é aquele Logitech G Pro Super Light Que é novo, recém-lançado aí pela Logitech Aqui no Brasil, acho que ainda não chegou Mas tá pra chegar Eu já até pedi pra Logitech um pra análise E assim, a maioria deles utilizam aqueles mouses da Zowie A grande maioria E aí, pra entender isso, galera A minha ideia é o seguinte O meu argumento aqui É que jogadores profissionais de CS Eles são muito da antiga Tem muito jogador Que inclusive jogou ali o CS 1.6 Naquela época, não existia mouse super leve, assim, furadinho Então acho que não faz muita diferença pra eles ter um mouse super leve Até porque tem alguns jogadores que usam até resolução 800x600, né? Vai entender por quê E sobre mouse super leve Ele se popularizou com o FinalMouse R58 Que foi o jogador ninja, né? Que começou a utilizar E daí que explodiram os mouses super leves Onde por mês surgiam vários modelos Hoje em dia, virou meio que um hype, né? Esses mouses super leves Mas há quem não goste Eu particularmente prefiro um mouse desse tipo Super leve Não precisa ser furado Isso aqui pra mim é besteira Mas desde que o mouse seja levinho Na minha... Pelo menos pra minha pegada É melhor E... Vindo aqui, cara Pro mouse Ele realmente tem uma pegada muito semelhante Com o FinalMouse Lembra aí até o M700 um pouco E o AJAIS Que eu trouxe aqui A análise, né? Aquele AJ390 A construção do mouse é boa, cara Pelo preço Tá parecendo ser boa aqui Ó, ali tem umas telinhas Pra gente não ver a parte de dentro Isso acaba diminuindo também Que ele entre poeira, né? Dentro aí dos componentes da PCB Aqui a gente tem um plástico meio que brilhoso Um gloss Nas laterais Aqui em cima já é um branco meio fosco Lembrando que tem a versão dele preta também Disponível lá na Banggood E aqui na caixa tem um amarelo Mas eu não achei lá na Banggood disponível o amarelo não Senão eu ia pegar o amarelo, né? Aqui o cabo dele É do tipo paracord Muito semelhante a um paracord Mas não chega a ser tão flexível Quanto esse aqui, por exemplo Que é o MM720 Assim, o cabo não é tão flexível não Mas é até interessante Aqui nos cliques Os cliques principais Ele é um pouquinho mais rígido do que o comum Aqui os botões laterais São meio duros também Aí nesse caso tem, ó Uma folga Vocês podem ver Só se eu quase que empurrar ele pra dentro do mouse Que ele vai fazer a ativação do switch Aqui no meio O clique do DPI Scroll Um plástico Bem simples, né? Não faz muito barulho Provavelmente é um F-Suite Que tem aqui dentro O codificador Porque não tem muito nível Envelamento, tá vendo, galera? Mas assim, cara Ah, os fits dele Vem com plástico E são fits convencionais Não é aquele PTFE, não Que é antiaderente Então Ele deve segurar um pouquinho mais Ali na superfície, né? Do mousepad Vamos ver isso aí Esse mousepad meu aqui Ele não é o ideal pra fazer esse teste Porque ele é control Mas Não sinto muita diferença não, galera USB padrão Assim Por 135 reais, cara Tem aí um frete ainda, né? Até que não tá tão ruim Em relação à ergonomia Bacana É uma ergonomia claramente pra fingertip Que é aquela pegada que você usa aqui Com a ponta dos dedos Minha mão é bem pequena Então Tipo, pra usar a fingertip Nesse mouse aqui Fica meio ruim Porque o clique do principal Vai ficar muito pra trás Muito recuado E no caso Eu uso A pegada Claw Grip Não é também o ideal Pra esse mouse Porque vocês podem ver Que a maior altura É centralizada Normalmente Claw Grip A gente prefere que A maior altura Seja mais pra Recuada, né? Mais pra trás Então, galera Liguei aqui o mouse Pra gente dar uma olhada Na iluminação Eu achei meio tosca Porque, tipo Dá pra ver Os pontos dos LEDs E essa redinha Que eu falei pra vocês Que era pra impedir poeira Na realidade Não é, né? Porque senão Ela viria também Nas laterais Só tem mesmo Aqui em cima E embaixo Mas Eles esqueceram aqui Nas laterais Essa iluminação Também É possível aqui Ir mudando os efeitos Só apertar o Switch que tem aqui embaixo Isso aí É até interessante, né? Porque tu consegue desligar Se você quiser E até mesmo Colocar aqui Só uma cor Só de uma cor Tem diversas opções aqui E o mouse É realmente Bem leve, galera Bastante leve, ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Aqui Desconsiderando o cabo É que Varia, né? Por causa do cabo conectado Mas tem 63 gramas Realmente aí Um peso Bem leve Bom pessoal Vamos aqui Aos testes práticos Dentro do CS Global Offensive Vou fazer algumas Movimentações Pra gente testar o sensor Na caixa Tá escrito PW3325 Mas na verdade É um PMW3325 Ainda não abri o mouse Pra ver Daqui a pouco Eu vou abrir Mostrar aí pra vocês A construção interna Mas Vamos nessa, galera Primeiro detalhe aqui É que o sensor Parece não ter aceleração Movendo de um lado Pro outro Rapidamente Ele não trava Faz o movimento Perfeito Notei que ele tem Um LOD um pouquinho alto Portanto Aqui, ó Pra fazer remada Dá um pouquinho De interferência Não é o ideal Pra jogar CS Galera que tem Sensibilidade muito baixa Pode notar um pouquinho Até se acostumar Né? Esse LOD É um pouco alto Mas Ele tem uma boa precisão Galera O sensor aqui PMW3325 É o mesmo do Redragon Cobra Do Moto Speed V60 Diversos mouses Utilizam, né? É um sensor intermediário Que ele entrega Uma boa precisão Inclusive Pixel a pixel também Ó Vou pegar uma WP aqui Pra vocês verem, galera Ó Eu consigo Circular Né? Todo o personagem Apesar dele estar se movendo Eu consigo ter uma precisão Pixel a pixel Muito interessante Então assim É um sensor Que tá bem implementado Bacana aqui Em relação a precisão Só o LOD Que tá um pouquinho alto A construção do mouse Ela tem uma falha, galera Não é que meio que uma falha Mas tipo assim Pra mim a pegada Complica um pouco Porque o botão Ele Acompanha aqui na construção Né? O plástico A base do mouse E aí Conforme eu vou posicionando Meu dedo mais pra trás Mais recuado Vai ficando mais rígido O clique do botão Então Eu não gostei muito Desse aspecto Beleza? Eu que tenho aqui A pegada claw grip Ela O botão fica muito rígido Aqui pra eu apertar Beleza? Isso não é muito prático Eu particularmente Prefiro um clique Que seja um pouco mais leve Né? Não gosto daquele levinho Mas Tem que ser um pouquinho Mais leve E Quanto ao scroll Ele não tem muito nivelamento Mas não é uma scroll ruim não É bem provável que seja um F-Suite Que é exatamente o que vamos ver logo a seguir Essa aqui é a construção interna então do mouse galera A partir da base dele O plástico Não tem uma qualidade Assim Top Dá pra ver que É uma qualidade intermediária Um ponto aí Relevante É O material dos botões laterais Que é meio frágil Aí Na PCB Nós temos Os botões principais Ruano Rosa Que pelo que eu vi aqui Tem uma estimativa de durabilidade De 10 milhões de cliques Portanto não é o mais top Pra esse Tipo de De clique O Codificador da scroll É da F-Suite Como eu havia previsto E A gente tem aqui Ruano No botão da scroll O restante dos micro switches São todos de uma marca Oi Yoton Acho que é isso Não conheço Mas como são botões Que a gente clica menos Tudo bem Aí A controladora dele Que é a da Holtek E o sensor BMW 3325DB Galera Fechando aí com o vídeo Rapidamente Falando sobre O mouse em si Que Apesar de eu ter falado Muito sobre Mouses super leves Nesse vídeo O assunto principal Era a análise Do Zilang M5 O mouse entrega sim Uma boa qualidade Pela faixa de preço 75 reais Acho que aqui no Brasil A gente não encontra O mouse com essas características Abaixo de 200 reais Com bom sensor Uma construção razoável Se tivesse que dar uma nota Para esse mouse Eu daria nota 7 E no ranqueamento Ali do quadro Setup dos inscritos Ele pegaria um A De A para B mais Digamos assim Então é um mouse razoável Intermediário E cara Falando sobre O fato dele ser Super leve Se eu acho Que é uma vantagem Na minha opinião Pelo menos Para a minha pegada E para a galera Que usa Sensibilidades baixas Eu acho que é uma boa Porque Muitas vezes A galera vai ter que fazer Uma movimentação Muito longa No mouse pad E aí O mouse ser leve Ele vai proporcionar Melhor mobilidade Mas existem Pessoas que não gostam Um primo meu Veio aqui em casa E não gostou De usar o mouse Super leve Ele achou Ruim demais Então é muito De cada um É muito pessoal E eu queria saber De vocês O que vocês acham Sobre o assunto Se vocês acham Que essa tendência Vai ficar Daqui pra frente E melhor ainda Se vocês já tiveram A oportunidade De testar o mouse Super leve O que acharam Falou? Deixem aí nos comentários Um grande abraço A todos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Valeu E fui! Tchau 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 Tchau